Um poder da república cujos integrantes têm a maior remuneração média do setor público brasileiro. Um poder cuja cúpula tem um salário que é o teto do funcionalismo. Mas um teto bem cheio de brechas para vultuosos pagamentos em contra-cheques. Um poder que usa seu próprio poder e influência para manter e até aumentar benefícios de uma pequena elite, que em alguns casos não se contenta apenas com os valores recebidos ao fim do mês e deixa a vaidade falar mais alto. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 24 de abril de 2024. Dia em que o site Jota publicou uma entrevista com o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, o Carlos Ari Sandfeld. Nessa entrevista, o Sandfeld, que também é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, classifica como estapafúrdia a PEC do quinquênio, que vem avançando no Senado. Para o professor, essa proposta de emenda à Constituição está na contramão de todo o debate quanto à racionalidade da remuneração do Serviço Público Brasileiro. No começo da semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, disse que deve submeter em breve essa PEC ao plenário. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Depois de passar pelo crivo de todos os senadores, ela ainda vai precisar ser submetida à Câmara dos Deputados. A PEC do quinquênio pretende colocar na Constituição a determinação de um acréscimo de 5% nas remunerações de algumas categorias a cada cinco anos. O máximo de aumento que pode ser concedido com esses ajustes é de 35%. A PEC originalmente tratava só de juízes federais e estaduais e de integrantes do Ministério Público. Ou seja, procuradores e promotores. O relator da proposta, o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, expandiu o benefício para defensores públicos, para integrantes da Advocacia da União, dos Estados e do Distrito Federal, para conselheiros de tribunais de contas e para delegados da Polícia Federal. Ou seja, o relator transbordou o poder judiciário na BNES. Isso, é claro, vai ficar bem caro. Estimativas apontam um gasto público de cerca de 42 bilhões de reais por ano se a PEC passar. E aí, a gente não está falando de um aumento de gastos para beneficiar o funcionalismo público brasileiro como um todo, num país que tem algo em torno de 11 milhões de pessoas trabalhando na área pública. A gente está falando de uma verba destinada a cerca de apenas 38 mil pessoas, que já são a elite do funcionalismo. A título de comparação, esse valor representa um quarto de todo o orçamento de 2024 para o Bolsa Família, um programa social que atende 56 milhões de brasileiros. Mas aí você pode dizer, ok, a gente está falando de desembargadores, juízes e promotores. Está falando de funções que exigem uma grande dedicação, um conhecimento bastante especializado e, claro, anos de estudo para chegar lá. Mas existem pesquisas que mostram que a elite do funcionalismo, especialmente do judiciário, já figura entre as profissões com maior rendimento médio no país. Vale aqui ser bem específico. Elite do funcionalismo público, não do funcionalismo público no geral. Entre os três poderes da República, o judiciário é o que tem maior remuneração média no Brasil. E com alguma folga, segundo dados do Atlas do Estado Brasileiro, do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A gente está falando de uma média de salário que ultrapassa os 15 mil reais ao mês. Mas quando a gente põe a lupa no topo da pirâmide do judiciário, os números ficam bem mais volumosos. O Brasil tem um teto de salário do funcionalismo que é definido pelo que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, esse valor é de 44 mil reais. Só que existem inúmeros casos de servidores que recebem, por mês, muito mais que isso. A brecha vem com os chamados penduricalhos do contra-cheque, que são auxílios e benefícios extras que podem aumentar o total recebido no fim do mês. Uma reportagem do portal UOL publicada em 2023 identificou quase uma dezena de juízes e desembargadores que chegaram a receber contra-cheques com valores que superavam um milhão de reais ao mês. Um milhão, isso mesmo. Magistrados recebendo acima dos 100 mil reais existem aos milhares. Vale ressaltar que menos de 1% dos funcionários públicos brasileiros está acima do teto de 44 mil, segundo dados do CLP, o Centro de Liderança Pública. Ou seja, na realidade, a enorme maioria dos servidores recebe remuneração distante do teto constitucional. Uma remuneração bem menor do que isso. Informações da plataforma República em Dados, publicadas em 2023, mostram que metade dos servidores públicos recebiam salário menor ou igual a 3.400 reais mensais. Se a PEC do quinquênio for aprovada no Congresso, esses aumentos de 5% a cada cinco anos vão ficar de fora do teto do funcionalismo. É mais um elemento, para além dos auxílios e indenizações, capaz de furar o limite do contra-cheque. Os defensores da proposta, presidente do Senado à frente, afirmam que existe pouca progressão na remuneração dos juízes e promotores ao longo da trajetória no serviço público. O ajuste do quinquênio garantiria um crescimento. Outra justificativa é valorizar o tempo de serviço para conseguir manter bons profissionais dentro da carreira pública. As críticas centrais, para além de aumentar desigualdades no serviço público e turbinar supersalários, é que a medida garante uma progressão salarial por tempo de trabalho, sem critérios de produtividade ou mérito. Mais do que um benefício questionável, o quinquênio é um assunto que parecia já superado. Ele existiu no Brasil durante décadas e foi extinto das carreiras do Executivo Federal em 1999. No caso das carreiras da magistratura, o quinquênio foi extinto em 2005. Agora, quase 20 anos depois, querem ressuscitá-lo. E é interessante observar também o contexto político em que o tema avança no Senado. Nesse momento, o Ministério da Fazenda encontra dificuldade para cumprir suas metas fiscais. Isso rendeu à PEC do quinquênio a pecha de pauta-bomba, normalmente utilizada por congressistas para pressionar o governo da vez. Esse também é um momento em que o governo é pressionado por diversas categorias, de agentes ambientais a professores universitários, por reajustes salariais. O Ministério da Fazenda já disse que não tem espaço para conceder esses reajustes em 2024. O presidente do Senado tem dito que seu plano não passa apenas por aumentar gastos. O Rodrigo Pacheco sustenta que o Congresso só vai promulgar esse benefício se aprovar também um projeto de lei que busque combater supersalários no serviço público. Ou seja, os aumentos garantidos por tempo de serviço para a elite do funcionalismo viriam acompanhados do estabelecimento de limites dos chamados penduricalhos, que engordam os contracheques. A ver. O Brasil tem um exemplo bastante explícito de como o judiciário usa o seu próprio poder para fazer avançar pautas corporativas. Veja o caso do auxílio-moradia. Em 2014, o ministro do Supremo, Luiz Fux, concedeu uma liminar, ou seja, uma decisão provisória, garantindo o pagamento indiscriminado do benefício, de valor de cerca de R$ 4 mil ao mês. E o benefício tinha que ser pago mesmo para quem tinha casa própria. Ou seja, o Fux segurou ali na caneta por quatro anos um benefício que só foi regulamentado depois, com critérios mais específicos para o seu pagamento, depois que o Executivo garantiu um aumento para a categoria toda. Os juízes defendiam o auxílio-moradia indiscriminado justamente porque ele servia, segundo a categoria, para compensar a falta de aumento de salário. Enquanto ainda era a juiz estrela da Lava Jato, o hoje senador Sérgio Moro dizia isso claramente, que os R$ 4 mil a mais no contracheque serviam para compensar a falta de reajuste. Ele mesmo tinha imóvel próprio em Curitiba e recebia o penduricalho. Uma entrevista dada em 2014 à TV Cultura, pelo então presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Renato Naline, ficou famosa pelo conteúdo dela. Ouça trechos aqui. Esse auxílio-moradia, na verdade, ele disfarça um aumento do subsídio que está defasado há muito tempo. Aparentemente, o juiz brasileiro ganha bem, mas ele tem 27% de desconto de imposto de renda, ele tem que pagar plano de saúde, ele tem que comprar terno e não dá para ir toda hora a Miami, comprar terno. No Brasil dos Juízes, portanto, é um peso fazer coisas que pessoas normais que ganham algo parecido fazem. A anedota ficou ainda mais surpreendente com esse final sobre ir para Miami com o praterno. Mas o prêmio anedótico do Brasil dos Juízes ganhou um novo vencedor no fim de semana passado. Num programa de TV local, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, falou sobre os seus planos para eternizar colegas de profissão na sede do órgão em Recife. Já está em implantação a calçada da fama do Poder Judiciário, que a gente só via em Hollywood, no Maracanã. Nós vamos fazer, ao invés de ser os pés, vamos fazer as mãos, que é o nosso instrumento de trabalho, de todos os presidentes que ainda estão vivos, hoje são 17, e na medida que os presidentes forem saindo, eles vão fazer o molde da mão, com a assinatura moldada, o nome e o ano será na frente do tribunal. Vai ficar uma coisa muito bonita, uma atração para os turistas, para os juristas, para todos que visitam a nossa cidade. O Durma com Essa volta já. Em 1980, um grupo de estudantes decidiu entrar num hospital. E a gente foi entrando, assim, num lugar fantasma. Em 2018, Má decidiu que precisava cortar o cabelo. E aí eu sentei na cadeira e comecei a cortar. A princípio, pode até não parecer. Mas essas duas decisões não tinham nada de trivial. Eu olhei para o espelho e eu falei, quem sou eu? E elas acabaram mudando a vida dessas pessoas para sempre. A gente criou realmente uma alternativa de sociedade. Eu sou a Bia Guimarães, eu sou produtora do podcast Rádio Novelo Apresenta. E para saber o que acontece nessas histórias, é só você dar o play no episódio dessa semana. Ele chama Uma Nova Página. E ele já está disponível em todas as plataformas de áudio. Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta-feira, histórias que você nem sabia que precisava ouvir. Ludmilla estava em cima do palco do Coachella no domingo quando o telão do seu show no Festival Californiano projetou a seguinte frase. Só Jesus expulso o Tranca Rua das Pessoas. Jesus é a figura central do cristianismo. Tranca Rua é um conjunto de espíritos exus que representam a abertura de caminhos na Umbanda, religião de matriz africana. Ao longo da semana, a cantora brasileira, que é evangélica, foi acusada nas redes sociais de intolerância religiosa. Ela virou alvo até de representações, uma no Ministério Público do Rio e outra extrajudicial. A Isadora Rupi escreveu sobre a polêmica aqui no Nexo. Ela ouviu o Babalaou Ivanir dos Santos, conselheiro do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Isadora, o que ele disse sobre o caso? Houve ali, de fato, intolerância religiosa? Na análise do pesquisador e Babalaou Ivanir dos Santos, a frase exibida no show da Ludmilla se enquadra no artigo 20 da Lei CAO, de 1989, que define o crime de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional e pode, sim, ser enquadrada como intolerância religiosa. A mensagem, segundo ele, referenda ainda à supremacia fundamentalista religiosa, porque demoniza as religiões de matriz africana e reforça a ideia de que seguir essas denominações é algo negativo, condená-lo. Segundo o pesquisador, a frase do show da Ludmilla se conecta com situações em que religiosos de matriz africana são expulsos de comunidades por traficantes evangelizados, que ordenam a quebra de imagem de santos e o fechamento de terreiros nessas regiões. O Babalaou também acredita que a frase exibida em um show internacional como Coachella e que alcança um número imenso de pessoas, colabora para piorar o cenário de intolerância religiosa no Brasil. Uma pesquisa recente da Unesco em parceria com o CEAP, que é o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, entidade da qual Ivanir dos Santos é conselheiro, mostra que 70% dos ataques são a templos e sacerdotes de religião de matriz africana. E a maioria desses sacerdotes atacados são parte da comunidade LGBTI+. Ou seja, são coisas que se conectam, segundo o Ivanir. a intolerância religiosa com a intolerância à diversidade. Isadora, você também ouviu o Acawan Oliveira, professor de literatura da Universidade de Pernambuco e crítico cultural, sobre os aspectos mais relacionados a liberdades artísticas que envolvem o episódio. O que ele disse? Embora o Acawan concorde que a frase do vídeo é preconceituosa por associar a perspectiva de que Exu é o demônio e só o Jesus cristão pode vencê-lo, é preciso levar em conta o contexto do vídeo, que foi produzido pela videomaker Ana Júlia Teodoro, que é uma mulher negra e periférica. Na análise do professor, o trabalho da Ana Júlia traz ambiguidades estéticas e uma problematização. E por isso é difícil cravar se houve intolerância religiosa ou não, porque todo vídeo mostra imagens negativas e positivas sobre o cotidiano da periferia. Não fica claro no frame específico que virou discussão nas redes se a frase condena ou reforça a ideia, pois é propositadamente ambígua. Segundo ele, pelo histórico da Ana Júlia, a impressão é de que a intenção foi crítica, mas isso não fica claro na performance da Ludmilla. Além disso, é a única imagem do vídeo que trata de religião e não há voz de religiões de matrizes africanas, o que acaba sendo uma escolha da artista que fez uma opção deliberada por reafirmar uma hegemonia cristã e dialogar com esse público em detrimento de outro. O que é uma liberdade artística da cantora, que vai precisar lidar com as consequências das críticas e com eventuais consequências jurídicas. Essas entrevistas feitas pela Isadora você lê em nexojornal.com.br Dos quinquênios ternos de Miami e calçadas da fama dos juízes, a polêmica do show de Ludmilla no Coachella Durma com essa. Com o roteiro de Marcelo Rubissec, roteiro, apresentação e produção de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Aline Pelegrini, participação de Isadora Rupi, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.